Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um joguinho maneirão de celular, hoje com o Run on Pipe ou Corra no Tubo. Nesse joguinho maneirão eu escolho uma criatura maneirona com um buracão na barriga e saio numa corrida muito doidona contra os meus inimigos pra ver quem chega primeiro. Mano, e no meio dessa corrida é cheio de obstáculos maneirões, então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se você quer jogar esse joguinho maneirão ele está disponível para celulares, Android e iOS, bora dar um play e bora jogar, deixa eu escolher a minha skin, vai que você está aqui, bora ganhar essa corrida maneirona, cuidado, já me fui cortado, olha isso mano, eu entro no meio de um tubo, calma aí, que isso vai, que isso mano, vai acelerar. Acelerou, e agora? Nossa! Que diferente velho, nossa! Bati, lascou, pega tudo, nossa cara, e agora? Que? Mano, vou chegar em último lugar, que corrida difícil velho! Olha lá! E o maior chega mais longe, mano, que corrida difícil! Que isso, vou abrir alguma coisa? Abri um monte de gema, vou ganhar esse carinha aqui, será? Comprei ele! Comprei o unicórnio com a barriga cheia de buraco e já estou pronto para a próxima fase, então pelo que entendi, eu tenho que adquirir um tamanho para conseguir passar no meio dos tubos, aumentar o meu tamanho e ir passando por tubos maiores e vencer a corrida. E no meio disso, é cheio de obstáculo maneirão, foi lá! Vamos lá mano, porque na primeira partida, eu quase que fiquei em último lugar velho! Que isso mano, pega tudo! Nossa cara! Mano, que joguinho esquisito mano! Que joguinho complicado velho! Foi amassado! Vou chegar em primeiro lugar, na sorte! Ó, agora eu tenho que passar aqui, agora aqui, agora aqui, boa demais! Que isso? Ih, eu tenho que ir nesse menorzinho né? Eu estava muito pequeno, vou no menorzinho! E agora mano, nossa! Vou chegar em que lugar? Não acredito! Primeiro lugar, boa demais hein? Mas eu cheguei muito fininho cara! Mas beleza, cheguei em primeiro lugar! Beleza, tenho 291 rubis! Eu acho que eu já posso comprar a skin do impostor hein? Massa demais, dá para mudar a cor? Não, é só essa cor mesmo! Bora lá, bora vencer mais uma corrida hein? Foi lá! Mano, não é que eu gostei desse joguinho cara? E agora? Morri! Nossa, dei certinho o tubo mano! Caraca, veio aí certinho mano! Foi! Pega! Nossa, bati! Então besta! Vem aqui! Boa demais, entrei na frente do meu inimigo! Vamos pegando todos os moranguinhos! Eu acho que eu vou entrar aqui hein? Se eu escolher o tubo errado, eu perco a minha vantagem! Ó! Se abriu, eu me lasco! Me lasquei mano, perdi um monte de tamanho! Puts cara! Vamos nesse daqui ó! Bati! Ih, lascou! Nossa, não tinha tamanho mano! Que isso cara! Que lugar? Quarto lugar! Nossa mano! Eu gosto de jogar assim! Joguinho difícil pra caramba hein? Joguinho difícil! Bora jogar novamente com o nosso impostor! Agora eu vou ganhar, vamos lá! Desvia, não bate! Boa demais! Nossa cara! O negócio é ser o primeiro! Se você não é o primeiro, você não ganha as vantagens! Ó! Ah, não vai ter que ser o menor! Caraca velho! Nesse daqui ó! Ah não! Mas dava pra ter escolhido o outro! Então se eu tô grande e escolho um muito pequeno, eu também não ganho nada! Olha só que joguinho maneirão mano! Aí ó! Caraca velho! Não é que eu tô me embaraçando tudo no joguinho mano! Aí ó! Não passa! Ai! Vou ficar em quinto lugar velho! Dá pra eu abrir aqui? Dá! Consegui três chaves! Vou abrir! Ganhei um monte de rubi! Será que eu compro ele? Vou comprar esse daqui! Consegui o carinha da barriga aberta! Santo cara! Olha só! Agora tenho esse e esse! Vamos lá! Vamos ganhar! Que agora eu tô abençoado hein! Agora eu virei um anjinho maneirão! E vou ganhar ó! Consegui ser o primeiro! Boa demais! Nossa! Cara! Eu entrei no negócio que diminui a velocidade! Que isso cara! Boa! Pega aqui! Boa demais! Agora vem aqui e aqui! Primeiro lugar! Mano! Vou longe! Não fui tão longe! Mas consegui primeiro lugar! Boa demais! Vamos! Tá bom! Não quero dobrar nada não! Deixa eu ver se consigo comprar alguma outra skin já! Mais um pouquinho! E eu compro essa de 400! Bora lá! Foi lá! Bora começar em primeiro lugar! Boa! Demais! Agora eu vou escolher o melhor hein! Esse aqui! Caraca velho! Consegui! Boa demais mano! Que sorte! Olha o meu tamanho mano! Pega aqui! Não! Ah! Eu tinha que ter ficado pro outro lado! Agora vai dar! Eu vou nesse gigantesco! Nossa! Não deu velho! Caramba! Eu nunca estive tão grande e não consegui hein! É boa demais! Agora eu vou até... Beleza! Deixa eu escolher agora a próxima skin que eu liberei! Essa daqui! Foi lá! Vamos lá mano! Vamos vencer mais essa também! E o cara entrou na minha frente! Que esperto mano! Aqui! Boa demais! Agora eu venho... Caraca! Bati mano! Que azar! Caí! E vou morrer! Quem sabia que dava morrer no joguinho? Caí no abismo e perdi! E ó! Como eu perdi! Eu tô começando em último lugar! Lá o bestão! Batei igual o bestão! Foi! Agora vem aqui! Boa demais! Consegui! Consegui mano! Calma! Agora eu desvio tudo certinho aqui! E vou nesse grandão aqui ó! Nossa cara! Parece que dá e não dá! Agora vai dar! Nesse aqui tem que dar! Boa demais! Mas... Agora vem aqui! E vou terminar em primeiro lugar hein! Com tudo! Vamos até o final! Caraca! É difícil mano! É difícil passar de um certo lugar aqui! Quero ir com a primeira skin cara! Com essa daqui! Vamos com a primeira skin! Pra ver se dá sorte! E foi lá! Rapidão! Foi! Passou certinho! Boa demais! Agora desviou! Desviou! E não vai dar! Pô cara! Eu erro! Eu erro igual um besta! Pega aqui! O que vai dar? O cara tá na minha frente! Beleza! Boa! Aqui deu! Agora nesse aqui vai dar também! Boa demais! E terminei em primeiro lugar novamente! E fui até o 30! Mas nunca consegui passar do 30! Ó! Vou conseguir liberar uma nova skin maneirona! A skin do capetinha hein! Vamos lá! Peguei ele! Boa demais! Porque eu tinha dois créditos! E bora jogar com ele mano! Caraca! Agora eu quero bitar! Agora eu quero jogar gigantesco em primeiro lugar! E conseguir pegar um monte de diamante! Foi lá! Acelerou! Já passou aqui ó! Mano! Vamos com tudo mano! Nossa! Os caras pegaram o meu negócio velho! Agora aqui! Aqui vai dar! Boa! Nossa velho! Vai ter que ser nesse menorzinho aqui! Senão não ia dar! Boa! Pulou! Aqui vai dar! Deu mano! Boa demais! Nossa! E agora? Vamos conseguir! Vamos! Nesse aqui! Caraca! Calma velho! Não! Mano! Bati no finalzinho! No finalzinho perdi tamanho! Mas vai ser meu recorde! Cheguei a 100! Mano! 100 diamantes! Caraca! Primeira vez hein! Quer dizer que vai dar certo! E vou dobrar! Mano! Dobrei! Ganhei 200 diamantes! Eu tenho 674! E eu quero conseguir até 1200! Para conseguir liberar o tigre mano! Vamos lá! E vou aproveitar! Eu comecei em primeiro lugar! E eu vou tentar bater o meu recorde! Vamos tentar bater recorde hein! Ó! Desvia! Ih! Perdi tamanho! Mas é um besta mesmo! Boa! Pega um monte aqui! Desvia! Caraca! Velho! O que que é isso mano? Vamos lá! Que isso velho! Que azarado! Ah! O cara pegou o menorzinho! Sacanagem cara! Mas pelo menos em primeiro lugar eu vou chegar! Boa demais! Novamente foi lá! Sorte e velocidade hein! Boa! Ai! Ih! Foi! 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 Conseguiu! Sai de fora mano! Olha o tanto! Caraca! Desvia! Nossa! Olha o vento! Não mano! Que engraçado velho! Que joguinho maneirão! Foi lá! Caraca! Nossa! Minha velocidade! Tô indo muito rápido! Nossa! Aqui vai! Nesse daqui! Boa demais! Consegui! Nossa! Pega tudo! Pega tudo! Bate aqui! Boa! Agora tem que bater aqui! 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 Pulou! Aqui! Nesse daqui! Ah! Mano! Não acredito que eu não consegui! Não! Que azar! Vai! Vai! Primeiro! Primeiro lugar! E vou até onde? Até o 30 só de novo mano! Foi lá! Acelerou! Passou certinho! Boa demais! Passou! Nossa! Caiu tudo lá mano! Não cara! Perdi tudo! Que azar! Nossa! Vai ter que ser aqui! Boa demais! Primeiro lugar! Novamente! Mas não consigo ir longe! Eu quero ir longe! Vou liberar a skin do dinossauro! Caraca! Bora pegar mais um e liberar a skin do dinossauro! Mano! Olha que skin massa que eu liberei! Agora eu vou mitar! Vamos mitar! Foi lá! Com tudo! Com tudo! Com tudo! Certinho mano! Que isso! Velho! Bati já! Pulou! Certinho! Desviou aqui! Aqui também não vai dar! Quase que eu bati! Aqui vai dar certinho! Caraca! Os caras tão rápidos hein mano! Os caras tão super rápidos! Segundo lugar! Agora de última partida eu vou liberar o que eu prometi! O tigre! Bora jogar com ele e tentar a maior pontuação possível! Foi! Com tudo mano! Que boa! Demais! Foi! Tô gigantesco mano! E tá certinho! Boa demais! Novamente! Mano! Tô muito grande velho! Primeiro lugar! Caraca! E eu vou bater o recorde de diamantes! Vai com tudo! Até! Ah! Não foi recorde de diamantes! Mas consegui muitos pontos! Galera! É o seguinte! Se você gostou desse vídeo madeirão! Deixa o like! E se inscreve no canal! Põe no canal para vocês assistirem! Aquele abraço! Valeu e tchau!